Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, né, só quero lembrar vocês que hoje, né, como é quinta-feira, liberou, então, novos desafios semanais. Então, se você tiver alguma dificuldade em fazer os desafios mais complicados, dá uma passada no canal. Já postei dois vídeos hoje, tenho certeza que eles vão te ajudar bastante, beleza? E é o seguinte, uma parada que eu quero discutir com vocês é uma notícia que fala sobre um jogador de futebol bem conhecido aí pela galera, que ele terminou seu relacionamento porque ele joga muito Fortnite. Exatamente! Olhem só o que fala nessa matéria aqui. Dele Alli, né, pra quem não sabe, é um jogador do Tottenham, se separou de namorada porque passa muito tempo jogando Fortnite. Segundo o jornal inglês, a modelo Ruby May, acho que é assim que se fala, estava furiosa com o comportamento recente do jogador do Tottenham. Amigos do jogador do Tottenham disseram que a modelo britânica estava furiosa com o comportamento recente dele, que passava mais tempo jogando do que dando atenção pra ela. De acordo com o jornal inglês, o casal se separou um pouco antes do dia dos namorados e deixaram de seguir um ao outro nas redes sociais. O relacionamento começou em 2016. Eles se separaram brevemente em 2018 e voltaram no último ano e agora, pelo jeito, eles terminaram definitivamente. E pelo que deu pra entender, o principal motivo do término foi o Fortnite. Não tô dizendo que foi, né, 100% o Fortnite, mas de acordo com ela, então, ele jogava muito Fortnite e não dava tanta atenção assim. Então, tá aí uma notícia que eu achei interessante, né, compartilhar com vocês. Então, se você é um garoto espertinho aí que namora já e tudo mais, né, dê um pouco de atenção aí pra sua namorada, pros seus amigos também, né, porque, afinal, Fortnite não é tudo nessa vida. Tá aí, então, né, um relacionamento terminado por conta do jogo que a gente tanto adora. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a skin do Laser Beam. Bom, a skin, né, já foi dada de graça pra muitos jogadores que participaram do torneio de ontem, né, os melhores colocados aqui no Brasil já receberam na conta, né, todo o conjunto completo aí do Laser Beam completamente de graça. Só que, lembrando, se você não participou do torneio de ontem, ou se você, né, digamos que participou e não ficou nas melhores posições pra conseguir as recompensas gratuitas, a skin dele e todos os itens do conjunto vão ser lançados hoje à noite, tá? A Epic Games já tinha colocado uma matéria lá no site deles, confirmando, né, que o conjunto do Laser Beam vai ser lançado na loja no dia 4 de março, ou seja, hoje, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Até o momento, né, não sabemos o preço em V-Bucks dos itens, mas eu acredito que a skin, né, principalmente, deve custar aí cerca de 1.500 V-Bucks. Então, se você gostou bastante desse conjunto, né, já vai preparando os V-Bucks na conta, os itens vão aparecer hoje à noite. E aproveitando o assunto de skin, uma parada que eu acho legal mostrar pra vocês é o que foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado ExtraRed, que lhe mostra, então, né, 4 bugs que aconteceu com ele, né, envolvendo aí a mistura das skins. Acredito que isso já aconteceu com todo mundo, pelo menos uma vez aí jogando o game, que quando você tá lá, né, mexendo no seu vestiário e você vai trocar de skin, alguma coisa assim, acontece um bug, né, que as skins, elas se misturam, né. A galera já me mandou diversas imagens, já, aí ao longo do tempo, tá ligado, mostrando mistura do peixoto com o bananão, do miausculo aí com a temporal, enfim, né, misturas que, sinceramente, acabam sendo bem engraçadas. Claro, né, quando você entra no jogo, a skin, né, fica ao normal, ela só fica bugada mesmo aí no vestiário, né, quando você tá lá mudando a skin. E ele mostrou, então, né, 4 bugs bem engraçados que aconteceu com ele. Olhem só, nessa imagem, ele mostra, então, né, o bug da skin do Brutus misturado com a skin do Wolverine, né, no estilo de Logan. E eu, sinceramente, achei essa skin muito realista, parece que é o próprio Brutus, né, ali com o cabelo do Wolverine e tudo mais, né, pra mim, pelo menos, parece uma skin, né, de fato, do jogo. Outro bug que eu achei legal é essa aqui, que mostra a mistura do Thor com o agente embananado. Então, quem pensava, né, que o bananão não era digno aí de carregar o Mjolnir, tava totalmente enganado. Tá aí a prova, né, que ele está carregando, então, o martelo do Thor. Outro bug, ele mostra, então, esse aqui eu achei muito legal, a mistura do Blade com o Doutor Destino. Olhem só que maneiro que ficou, né, a capa ali do Blade, combinou muito bem, né, com o Doutor Destino. Essa skin, mano, ficou muito legal, sinceramente. E o outro bug que, pra mim, foi o mais engraçado é essa aqui, né, da mistura do Menace com a Siona. Olhem só, o Menace, né, uma skin desse passe de batalha, que é todo marrentão, né, todo estilo de gladiador. Tá aí, então, na pose da Siona ficou bem engraçado esse bug aqui, tá ligado? Enfim, eu sei que todo mundo já deve ter passado por uma coisa parecida, então, deixem embaixo nos comentários qual foi o bug mais engraçado envolvendo mistura de skins que já aconteceu pra você aí no Fortnite. E, galera, uma curiosidade realmente muito interessante, né, caso vocês não perceberam, é que a skin feminina do Midas, ela, digamos que foi vazada, entre aspas, pela Epic Games há um ano atrás, lá na segunda temporada do capítulo 2. Como dá pra ver na tela, lá no iate do Meowst, né, que tava no mapa naquela época, tava escrito o seguinte, né, em cima ali, de uma porta, Mary Gold, que, pra quem não sabe, é o nome, né, em inglês aí, da skin feminina do Midas que foi vazada na última atualização. Então, será que a Epic Games tava pensando nessa skin há um ano atrás? Bom, eu acho que não, né, eu acho que a Epic Games simplesmente colocou Mary Gold naquela época, pensando sim em lançar uma skin feminina no futuro, né, que tem relação com o Midas, o Meowst, e tudo mais, só que eles não tinham, né, feito ainda, eu acho, a skin feminina do Midas. Todo mundo sabe que a Epic Games, sim, né, pensa sempre muito à frente, só que eu não acho, né, que isso é questão de um ano atrás, tá ligado? De qualquer forma, eu achei uma curiosidade bem bacana, né, caso vocês não sabiam, então, essa skin, né, com certeza, tem uma forte ligação com o Midas, né, afinal, isso todo mundo já sabia, só pela aparência dela, mas aqui, né, 100% confirmado que tinha o nome dela, né, no próprio iate do Midas, do Meowst, enfim, que tava no mapa lá na segunda temporada do capítulo 2. E isso mostra também, né, que o Midas é o principal personagem, eu acho, né, durante esse capítulo 2, pelo menos até o momento. Tipo assim, nessa temporada, o principal personagem, com certeza, é o Agente Jones, mas a skin dele ainda não foi lançada, ele tem também uma forte ligação, né, com o 1.0, com a história desse capítulo, só que tirando o Agente Jones, né, contando somente skins que, de fato, chegaram no jogo, eu acho que o Midas é o principal personagem. Porque, olhem só, desde quando ele foi lançado, lá na segunda temporada do capítulo 2, ele aparece no jogo em cada temporada, basicamente. No final daquela season, ainda teve um evento ao vivo, né, um evento do dispositivo, que também teve uma ligação com o Midas. Foi lançado, na temporada passada, uma outra skin do Midas, naquele pacote, né, junto com o Coringa. Também foi lançado, né, a skin dele na versão de Halloween, né, que tava no mapa, sendo um novo chefe durante o evento de Halloween. Então, dá pra notar que o Midas, ele ainda tá, sim, né, muito forte, com ligação à história do jogo. Será mesmo que o Midas, ele pode voltar aí na história do Fortnite no futuro? Bom, eu não duvido que isso possa acontecer, porque, afinal, a Epic Games tá, sim, né, colocando diversos itens, diversos detalhes, com relação ao Midas até hoje, tá ligado? Por exemplo, a skin feminina dele, que eu acabei de falar, vai ser lançada muito em breve. Então, não duvido que o Midas, né, pode estar voltando, aí, quem sabe, na próxima temporada, né, com relação à história do Fortnite. Por isso, deixe nos comentários alguma teoria interessante que você tem em relação ao Midas, se você acha que, de fato, ele vai voltar pro jogo, né, em relação à história, aí, ou não. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, né, que hoje à noite vai ser lançado, então, o conjunto da skin do Laser Beam. Se você não participou do torneio de ontem, ou se você não ficou nas melhores posições, você pode, né, comprar os itens na sua conta hoje à noite. Então, já fique ligado, né? E se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, notícias interessantes, aí, do Fortnite Battle Royale. E pra todo mundo, né, comentar qual foi o bug mais engraçado que aconteceu no vestiário, aí, né, misturando as skins, assim como os bugs que eu mostrei aqui na metade do vídeo pra vocês, né? Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí E aí Obrigado.